Segura! Viva a esperança! Turma do Rafael está por aqui, ó! Isso aqui é só um ensaio! Bora, 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 bora! A galera está toda por aqui na vila! Vamos ver os dois aqui com os homens pais! Tamo aí, ó! Mais um dia, mais um ano! Tamo junto! Turma do Rafael! Lembrando que a derruba do Judas é... Sábado! Sábado, dia 30! Como é que é o ensaio? Como é que é o ensaio? Bora lá, Sampolê! Olha o tanto de gente aqui, olha! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Oh, não! Ah! CAN datar! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? Tuma do Rafael Vila Esperança Copiara! Vila Esperança está com tudo! Está com tudo! O que é isso? 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 Vem cá! O que é isso? 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 O que, é isso? O que 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 é isso? Vamos lá e vamos ver sem никакихâmetros! Passa a festa É a festa dos caretas Turma do Rafael Vila Esperança Aqui ninguém cansa não Turma do Rafael Olha o tanto de caretas Olha a quantidade de caretas Reunidas só no ensaio Isso aqui é só um ensaio Dia 30 que tem A derruba do Judo é dia 30 Uma quantidade enorme De caretas Fazendo o ensaio No Vigile A galera faz a festa na Vila E aí eu vou ficando por aqui Mostrando essa galera bonita Galera da Vila, galera boa Olha a quantidade de pessoas Falou meu amigo Iago Vales Lá na Vila Luna É isso aí 2024 Os caretas estão com tudo Turma do Rafael Foi boa Bora finalizando aqui Mostrando a banda A banda que bota pra gerar Os caras são peras Um abraço pessoal da Vila Turma do Rafael Turma do Rafael Bota pra espargassar Tchau, tchau Depois tem mais E aí? Já viu alguma turma melhor que essa? Comenta aí